Música Boa noite, quando você ligar o meu rumo da caça dela, aqui é o La Sérgio, só que eu tenho que ir Música 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 A revista do Bruno, entra o Telvin, empateu e tem o gol O Bruno na área, avança o domínio, sobrou, cadê ele? Gol! O Bruno sentou!